Leandro Silva, do Moral de João Cabral Se não dá mal de bebê Essa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não dá mal de bebê Fala que ainda sou do seu amor Oh, me ajude por favor Jui no som e bem no som só Essa é a marca que você respeita Você faz a festa e nós fazemos o som Lá vai minha saudade, primeiro danone Cabeça a vontade de te ver Sone de uma vez na minha cabeça Eu já tô vendo a sombra de enxaqueca Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha Como anda enchendo, os dedos tem medo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Se não dá mal de bebê Essa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Não fala não pra mim, bebê Se não dá mal de bebê Fala que ainda sou do seu amor Oh, me ajude por favor Leandro Silva, o moral de João Câmara Não tô me reconhecendo Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligo preocupado É que agora eu só pensei em você Não é que esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não tenho ninguém, mas se você quiser eu quero Dormir de coxinha, nem pisar em festa Eu, Felipe, mas quem me dera Mostra foto juntos, conta que já era Eu, Felipe, mas quem me dera Eu tô com pressa E se você nem é, meu coração te espera Eu tô com pressa E se você nem é, meu coração te espera Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligo preocupado É que agora eu só pensei em você Não é que esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não tenho ninguém, mas se você quiser eu quero Dormir de coxinha, nem pisar em festa Eu, Felipe, mas quem me dera Mostra foto juntos, conta que já era Eu, Felipe, mas quem me dera Eu tô com pressa E se você nem é, meu coração te espera Eu tô com pressa E se você nem é, meu coração te espera Dormir de coxinha, nem pisar em festa Eu, Felipe, mas quem me dera Mostra foto juntos, conta que já era Eu, Felipe, mas quem me dera Eu tô com pressa E se você nem é, meu coração te espera Eu tô com pressa E se você nem é, meu coração te espera Eu tô com pressa E se você nem é, meu coração te espera E se você nem é, meu coração te espera E se você nem é, meu coração te espera E se você nem é, meu coração te espera E se você nem é, meu coração te espera